Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, um dia você olha pra trás e vê que todas as pedras no caminho se transformaram em degraus. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. Não há laço mais forte, mais eterno e mais especial do que o laço entre uma mãe e um filho. Eu entendi que a saudade é como o amor. Ela nunca para de crescer porque aqueles que amamos fazem parte do que nós somos, mesmo estando tão longe. Eu ouço Quem Ama Não Esquece todos os dias e eu sempre tive vontade de contar minha história aqui. Mas me dava aquele friozinho na barriga só de imaginar a minha história sendo contada pra todo mundo ouvir. A verdade é que eu tenho medo de falar das decisões que eu tomei na minha vida, por saber que eu posso ser muito criticada por todos. Mas só pra você saber, eu mesma já me critico todos os dias e não me perdoo pelas escolhas que eu fiz. Mesmo assim eu tô aqui. Eu vim aqui pra mostrar e fazer as pessoas entenderem como a minha situação ainda é muito difícil. Como ela é dolorosa. E que o que eu preciso é ajuda, eu preciso de conselho, sei lá, de oração, de alguma coisa. Porque ainda tá pesado demais pra seguir em frente. A minha vida nunca foi fácil. Tudo começou logo no meu primeiro relacionamento, quando eu fui mãe pela primeira vez. E quando eu achei que eu tava finalmente construindo uma família, né? A verdade é que eu tava num relacionamento abusivo. Ele me desrespeitava, ele vivia me traindo. Depois vieram as agressões verbais e no final, as agressões físicas. Eu vivia com um verdadeiro monstro dentro de casa. Só que eu me deixei levar pelo medo. Eu fui empurrando com a barriga e quando eu percebi... Dez anos da minha vida. Dez anos eu tinha perdido. As pessoas já devem estar se perguntando, né? Por que você não largou dele antes, então? Bom... Esse é o tipo de coisa que só quem passa sabe. Ele era o pai do meu filho e aquela esperança de que o parceiro vai mudar, sabe? Essa esperança existe, gente. Mas aí os dias vão passando e... É sempre a mesma coisa, tudo igual. Até que eu me enchi de coragem. Eu peguei o meu filho e saí de perto daquele homem horrível. Eu fui morar com a minha mãe pra tentar reconstruir a minha vida. Claro que eu saí muito machucada. Mas pelo menos eu me sentia livre. Eu ainda tava me reerguendo quando eu conheci uma outra pessoa. Não era nada. A gente só saiu uma vez, uma única vez. Mas... Eu engravidei. Quando eu soube... O meu mundo caiu. Eu não tinha condição nenhuma de ter uma outra criança. Eu ainda morava com a minha mãe. Eu tinha um filho de quatro anos e agora eu tava grávida. E grávida de um homem que eu mal conhecia. Eu... Eu comecei a entrar em desespero total. Mas a minha mãe foi muito importante nessa fase pra mim porque ela me ajudou tanto. Ela me ajudou muito. Eu não fiquei com o pai da minha filha e mesmo com muita dificuldade. Eu consegui seguir em frente. A minha vida não tinha luxo nenhum. Mas também não faltava nada. Principalmente amor, sabe? Tinha amor, tinha carinho, tinha apoio. Só que eu não podia ficar pra sempre morando com a minha mãe. Dependendo dela. Coitada. Ela já tinha feito demais por mim. Então eu fui pra cidade grande atrás de emprego e de um recomeço ao lado dos meus filhos. Olha. Foi bem difícil, viu? Foi difícil demais. Bem aos poucos, mas bem aos poucos mesmo. Eu fui conquistando uma coisinha aqui e outra ali. Aluguei uma casinha, arrumei um emprego. E fui tocando a minha vida do jeito que dava. Às vezes eu saía, conheci algumas pessoas. E um dia, numa festa, eu conheci o Peterson. A gente logo engatou uma conversa e eu gostei dele. Gostei mesmo. Gostei de cara, mas também pensava que se fosse pra perder tempo com um casinho assim, de uma noite, eu preferia nem começar. Eu tinha dois filhos, né? Uma vida difícil. Eu não tinha tempo pra ficar brincando. Mas aí ele foi me mostrando com o tempo que não era isso que ele queria. Liliane, eu quero você. Eu quero ficar com você. Eu quero fazer parte da sua vida. Vamos tentar. Vamos tentar pelo menos alguma coisa. Vamos começar. Você tem certeza? Você sabe, né? Eu tenho dois filhos e eu não quero me envolver. Se não for pra valer mesmo, eu não quero me envolver com ninguém. Você não tá ouvindo o que eu falei? Eu aceito você, filhos, tudo. Desde aquele dia na festa, eu sinto alguma coisa diferente entre a gente. Eu não tô dizendo que eu quero ser pai dos seus filhos. Mas o que eu puder fazer pra todo mundo ficar feliz, eu vou fazer. Só me dá uma chance. Eu só preciso de uma chance. Ele tava ciente da minha vida difícil e quis entrar nessa. Olha, parecia até mentira tudo aquilo que ele tava falando. Depois de tantos relacionamentos que não davam certo, Alguém ainda tinha interesse por mim? Aos poucos eu fui conhecendo mais o Peterson, Me apaixonando mais e mais pela pessoa que lhe era. Carinhoso, companheiro, amigo. Uma pessoa que mostrava que eu podia contar com ele pra tudo. O Peterson não tinha uma família perto dele. Os pais eram falecidos e só tinha uma irmã que morava bem longe. Nós decidimos viajar até lá e oficializar o nosso relacionamento. Agora era pra valer mesmo. A gente tava namorando e eu sabia que logo nós formaríamos a nossa família. Acontece que alguém não concordou. Meu filho mais velho decidiu morar com a avó paterna dele. Naquela época a nossa situação financeira não era boa, aliás era bem ruim, bem ruim mesmo. Eu tava trabalhando doze horas por dia pra sustentar a casa e eu mal tinha tempo pra ficar com as crianças. Óbvio que eu me sentia culpada por isso, mas se eu não trabalhasse não tinha como pagar tudo. Todo dia eu saía bem cedinho e quando eu voltava, eles já estavam dormindo. Me doía, sabe? Doía o meu coração, mas eu também não tinha escolha. Eu tinha que alimentar os meus filhos. E aí o meu filho quis ir embora. Eu nem sei dizer o quanto que eu fiquei triste com isso. Eu não consigo nem falar, sabe? Mas eu também sabia que com a avó ele teria uma vida bem melhor. Me dói dizer isso. Assumir que eu não podia dar tudo o que o meu filho queria. Mas essa era a realidade. Eu me sentia a pior das mães e quase não aguentava de saudade. Eu sentia uma saudade dele tão grande. Por outro lado, eu ficava pensando que ele também sentia a minha falta, que ele ia voltar. Que nada. Ele se adaptou muito bem por lá. A avó dava tudo de bom, né? E do melhor pra ele. Ele não quis mais voltar pra casa. Aquilo foi um baque pra mim. Meu filho tava feliz. Tá bom, era isso que importava. Isso que importa pra uma mãe, né? Meu filho não esqueceu de mim. Ele vinha me visitar e nesses dias, pra mim, era uma alegria tão grande. Enquanto isso, eu seguia meu relacionamento com o Peterson e logo as coisas avançaram. Sabe o que eu acho, meu amor? Eu acho que a gente deveria morar junto. Você fica aí se matando de trabalhar. A gente pode dividir as contas. Você vai ficar mais em casa. Fala, o que você acha disso, hein? Hum, morar junto? Sim. Não sei, não. Você acha que isso não ia aumentar mais as nossas contas? Você não acha que fica mais complicado? Liliana, é menos um aluguel. Eu trabalho, você trabalha. E outra. Só vamos eu, você e sua pequena. Só nós três. Eu acho que dá pra sobreviver. Acredita. Vai ser melhor pra nós dois. Vai ser melhor pra todo mundo. Fazia sentido, né? Eu arrumei minhas coisas e a gente foi morar junto. O problema é que logo que eu me mudei, eu perdi o emprego e ele também. Eu juro por Deus. Era muito azar. Os dois, de uma vez, logo depois de a gente dar um passo tão importante na nossa vida. O tempo foi passando, passando, as contas atrasando cada vez mais e eu não conseguia arrumar nada. Tentava emprego de tudo e nada aparecia. O Peterson começou a fazer alguns bicos só pra gente não passar fome, porque era exatamente isso que tava acontecendo. A situação ficou tão feia que tinha dias que a gente tinha que dividir um ovo. Imagina só. A gente tava passando fome. Você sabe o que é pra uma mãe ver um filho passar fome? Você sabe o que é ouvir um filho pedir uma coisa, qualquer coisa pra comer? E você ter que falar? Não. Todas as vezes falar? Não. Era minha filha que pedia. O rostinho dela, sabe? E a carinha que ela fazia partia o meu coração. Eu não esqueço. Teve um dia que eu encontrei a minha filha escondida embaixo da mesa. Ela, imagina, ela tava olhando um folheto de supermercado. A coitadinha tava ali vendo aqueles doces, biscoito. Coitadinha, ela tava morrendo de vontade. Nem lembrava quando tinha sido a última vez que tinha comprado aquele tipo de coisa em casa. Pra gente, era só o essencial mesmo. Foi muito difícil. O desespero batia com força e eu tava vendo o dia que eu simplesmente não teria mais nada, absolutamente nada pra comer. Depois eu arrumei um emprego como cuidadora de idosos. Não era fixo, mas já tava ajudando, né? Eu fazia plantão de muitas horas por dia, mas eu não reclamava, não. Eu nunca tive medo, nunca tive preguiça de trabalhar. E se precisasse, eu trabalhava 24 horas pra alimentar minha família. Enquanto isso, o Peterson continuava com os becos. Mas a gente tinha muita conta atrasada. Era muita conta mesmo. A situação ainda não tinha melhorado. Aquilo começou a me deixar tão angustiada. A minha filha tava sofrendo ali. Ela merecia mais. Merecia mais que jantar o ovo todo dia. Eu tinha vergonha daquilo. Mas eu amava tanto. Mas tanto a minha menininha. Tanto. Que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. A gente tava passando necessidade. Nem eu, nem o Peterson tínhamos emprego fixo. A solução, então, era a minha filha morar com o pai dela. Eu sabia que eu podia me arrepender, que eu ia morrer de saudade. Talvez nunca mais eu dormisse tranquila. Mas pelo menos ela teria melhores condições. Fiquei com muita dúvida na época. Meu filho mais velho já tinha ido embora, né? E agora eu ia ter que mandar a minha filha também. Eu tava me sentindo... O pior dos seres humanos. E foi o Peterson que me ajudou a decidir. Olha, meu amor, eu queria muito ela aqui com a gente. Eu já disse isso várias vezes pra você. Mas agora, a gente tem que ser realista. Tem que botar o pé no chão, sabe? Ou ela vai morar com o pai. Ou ela vai passar fome com a gente. Infelizmente é isso. Porque a situação não tá fácil. Você vai sofrer? Vai. Mas eu vou estar aqui, do seu lado. Garanto isso. Olha, eu não vou te abandonar nunca. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu não posso perdê-la, você entende? Eu sei que ela vai ser mais bem cuidada lá. Mas eu tô com tanto medo. É só por um tempo. Só até a gente se estabilizar um pouco. E eu prometo que assim que a gente estiver melhor, a gente vai lá e busca a sua filha. Mas olha aqui. Claro, a filha e a decisão são suas. É você que vai decidir. Foi horrível. Horrível decidir. Mas eu tive que usar a razão, né? Era o melhor pra ela. Eu não podia ser egoísta e ficar com ela do meu lado. Se comigo ela não podia... Comer. Imagina, minha filha não tinha o que comer. Eu não tava conseguindo fazer nada, nem garantir a refeição do dia seguinte. Como é que eu podia deixar minha filhinha passando por tudo aquilo? Então eu tomei a decisão. Pensando no bem-estar dela. No final do ano passado, eu pedi pro pai dela cuidar da nossa filha até eu me restabelecer, até eu ter um emprego fixo. E eu prometi. Olhando nos olhos dela que assim que a gente desse um jeito, eu ia voltar pra buscá-la. Toda vez que eu ligo pra conversar com ela, é uma choradeira sem fim, né? Ela ainda pede pra voltar pra casa e eu fico completamente destruída. Eu queria muito a minha filha do meu lado, mas as coisas não melhoram. Eu tô desempregada e o Peterson... Bom, ele até tinha uns bicos, mas com isso, do coronavírus, né? Tudo isso que tá acontecendo, tudo parou. A gente tá passando cada vez mais dificuldade. A gente não faz ideia de como faz pra sobreviver, de como que a gente vai dar o próximo passo. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo. Eu me arrependo de não ter a minha filha comigo. É como se me faltasse o ar, sabe? Eu não durmo. Eu não consigo dormir pensando nos meus filhos que estão longe de mim. Dói, me dói tanto. Mas eu sei que tudo que eu fiz, eu fiz só por amor. Eu não quero nunca mais ter que ver a minha filha passando vontade nessa vida. Dói, sabe? Ver que ela quer as coisas e não posso dar. Eu queria que as coisas voltassem ao normal, pra eu arrumar logo o emprego, pra eu buscar minha filha e acabar com esse pesadelo. Eu sei que muita gente vai me recriminar pelo que eu fiz, mas nem precisa, viu? Precisa fazer isso. Eu mesma já me culpo bastante. Só Deus e o meu marido sabem o quanto eu sinto falta dos meus filhos. Falando em marido, eu queria agradecer ao Peterson, que já está comigo há oito anos, enfrentando toda essa batalha da vida. Ele é meu companheiro. Ele é meu melhor amigo, o homem da minha vida. E eu queria finalizar dizendo que eu converso muito com Deus. E só Ele sabe todos os meus momentos de dor. Eu sei que isso vai passar, e vai passar logo. E eu vou ter a minha vitória. Logo eu vou estar, pelo menos com a minha família de volta. E eu sei disso. E eu vou lutar todos os dias pra isso acontecer. Quem ama, não esquece Band FM